Bom dia, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre uma melhoria no detalhe de evento contábil e tem despesa de nota fiscal de entrada. Foram incluídos alguns valores de retenções de impostos. Isso surgiu a partir de uma necessidade de contabilizar também os impostos de notas fiscais de entrada de despesa. Você pode ver aqui no detalhe desse evento, foram incluídos valores 23 a 28, que se referem a impostos restidos. Só isso, obrigado.